Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu começo lhe fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa supersticiosa? Acredita em mandingas ou magias que podem interferir no mundo em que vivemos? Bom, o futebol é um esporte que mexe com a paixão. E essa paixão nos leva a acreditar em coisas que muitas vezes não são explicadas pela ciência para justificar acontecimentos. E como você está em um canal de futebol, irei abordar essas diversas histórias curiosas sobre supostas maldições no mundo da bola. Mas antes, tenho que anunciar que esse vídeo é um oferecimento de futebolteangame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito em que você pode jogar com seus amigos e disputar campeonatos online. Mas não se esqueça de clicar pelo link na descrição. Com ele, você receberá 200 pontos de energia e irá me ajudar a continuar produzindo conteúdo para a internet. Clicou no link? Então bora para o vídeo. Vamos começar o vídeo por aquela que ficou conhecida por Maldição de Bela Gutmann. Para você que não sabe, Bela Gutmann era um excelente treinador húngaro, considerado um dos 50 melhores técnicos de todos os tempos. E não é à toa que foi com ele na batuta que o Benfica venceu os seus dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, lá nos anos 60. Mas a história que eu quero contar aconteceu no ano de 1962, onde logo após vencer o segundo título do Torneio Continental, Gutmann pediu um aumento salarial à diretoria do clube, que recusou. Bela, muito contrariado, deixou o clube e soltou a seguinte frase. Sem mim, nem daqui a 100 anos o Benfica conquistará uma taça continental. Na época, ninguém deu muita bola, o Benfica tinha um timaço e com a medida que os anos foram passando, a galera foi vendo que o húngaro não soltou a frase na total ingenuidade não. Desde então, o Benfica disputou oito finais de torneios continentais e adivinha, perdeu todas. Só nos anos 60, foram três. Em 1963, perdeu a Liga dos Campeões para o Milan. Em 65, para o outro grande de Milão, a Internacional. Em 68, foi a vez do United tirar a orelhuda dos Benficaistas. Só retornaria uma final continental em 1983, quando fora derrotado pelo todo poderoso Anderlecht. Cinco anos mais tarde, perdeu outra Liga dos Campeões, dessa vez para o PSV da Holanda, nos pênaltis. Na temporada 1989-90, novamente uma final de Champions, novamente contra o Milan. Mas dessa vez, o local da final era a Áustria, local onde morreu e foi enterrado o corpo do causador dessa zica toda, o ex-treinador Bela Gutmann. Os torcedores do Benfica, que não são bobos em nada, foram até o túmulo do professor, clamar pelo fim da maldição. Mas nada feito. Novamente, uma derrota dolorosa para o Milan. Em 2013, o Benfica chegou, de novo, à final da Liga Europa. Dessa vez contra o Chelsea. E acho que eu nem precisaria dizer que o time português perdeu. Com direito a gol nos acréscimos, com requintes de crueldade. Depois desse episódio, a diretoria do Benfica decidiu que seria construída uma estátua de Bela Gutmann gigantesca lá no Estádio da Luz. Para ver se dava um fim a tal maldição. E olha como o destino foi cruel. Na mesma temporada, eles fizeram uma excelente campanha, chegaram na final da Liga Europa, mas pegaram o Sevilla. E o Sevilla na Liga Europa, vocês sabem que não tem como. Que na época conquistava o seu terceiro título da competição europeia. Dando continuidade à agonia do time da Águia. Vamos fazer 60 anos desde que o Benfica não conquista um título internacional sequer. Você, torcedor do Benfica, acha que um dia essa maldição vai ser quebrada? Ou o clube português vai ter que esperar os outros 40 anos para voltar a conquistar um título europeu? Uma rápida curiosidade. Bela Gutmann, antes de treinar o Benfica, fez história ao treinar o São Paulo. Sim, o tricolor paulista revolucionou o futebol brasileiro ao trazer o excelente treinador húngaro e fazer o time jogar um futebol bonito e vistoso. Que faz parte do DNA do clube e até do futebol brasileiro até os dias de hoje. Nossa segunda maldição desse vídeo está vigente com a seleção da Argentina. O ano era 1986 e a seleção dos nossos irmãos estava se preparando para a Copa do Mundo do México. Caso você não saiba, a capital do México, vulgo Cidade do México, fica a cerca de 2.200 metros acima do nível do mar. E a seleção argentina, com o objetivo de se acostumar à altitude do local em que a Copa seria disputada, foi até o pequeno vilarejo de Tio Cara para treinar. Lá no vilarejo, os atletas fizeram uma promessa à Virgem de Copacabana de Punta Curral, prometendo que se vencessem a Copa, voltariam ao tal vilarejo com a taça para agradecer a conquista. E então, a Argentina de Maradona brilhou, sobrou na Copa do Mundo. Na final, bateu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 e se flagrou campeã da Copa do Mundo de 1986. Com a ajuda do santo ou não, o fato é que eles jamais retornaram para o vilarejo, como combinado. E acredite você ou não, eles nunca mais venceram nenhum título mundial. Segue a lista de fracassos. Em 90, perderam para a Alemanha na final. Em 94, caíram para a Romênia nas quartas de final. Em 98, o Algos foi à Holanda, nas quartas. Em 2002, caiu logo na fase de grupos. Em 2006, 10 e 14, caiu para a Alemanha, sendo em 2014 mais um vice-campeonato. Nessa última Copa, em 2018, sucumbiu diante da França nas oitavas. Somando 34 anos sem a conquista do torneio mais importante do futebol mundial. Alguns ídolos da campanha de 86, no início de 2018, foram até o vilarejo em busca da redenção, para tirar a tal Mandinga. Mas, como você já vem percebendo aqui nesse vídeo, essas tentativas de reatar nunca deram muito certo. Ainda na Argentina, vamos falar sobre outra maldição, só que essa em um clube. Os anos 60, eram os melhores da história do Racing. Em 1966, venceu o campeonato argentino. No ano seguinte, conquistaram os principais títulos da história do clube. A Taça Libertadores da América, em cima do Nacional de Montevideo, e também a Taça Intercontinental, em cima do Celtic. Com o clube de Avellaneda voando, um grupo de torcedores do Independiente, o grande rival do Racing, enterrou, atrás de um dos gols do estádio El Cilindro, casa dos Albes Celestes, sete gatos mortos, para acabar com essa boa fase do clube. Fazendo com que o Racing ficasse tanto sem conquistar o título argentino, quanto um título relevante do nível da Libertadores. Sempre que o Racing chegava longe, os goleiros que defendiam aquele lado da meta, cometiam erros inacreditáveis. Fazendo com que a equipe passasse um enorme jejum de títulos importantes. Totalmente desesperados, os torcedores do Racing realizaram escavações atrás do tal gol, procurando a alçada dos felinos, que de fato foram encontrados. De primeiro momento, seis dos sete corpos foram achados, dando sequência ao jejum, que se arrastava mais e mais. Até que no ano de 1998, o corpo do sétimo gato finalmente foi encontrado. E coincidência ou não, três anos depois de encontrar o sétimo gato, o Racing quebrou o jejum de 35 anos, e foi campeão do campeonato argentino de 2001. E agora, no final do vídeo, para segurar o público e melhorar minha estatística de retenção para o algoritmo do YouTube, Brinks, vamos falar sobre o caso brasileiro do vídeo. O São Paulo Futebol Clube, em 2012, estava disputando apenas mais uma final, algo que era rotineiro para o clube. Dessa vez, contra o Tigre, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. O jogo de ida empatou em 0x0, mas na volta, no Morumbi, o Tricolor amassou os argentinos. O primeiro tempo acabou em 2x0, mas o Tigre simplesmente não voltou para o segundo tempo. Inventaram uma história sobre uma suposta agressão dos seguranças da equipe paulista, algo do tipo, mas não colou, e o título ficou com o Tricolor. Desde então, o São Paulo nunca mais levantou uma taça, e passa pelo maior jejum de títulos da história do clube. Vale destacar algumas eliminações extremamente esquisitas e vexatórias, como Havaí, Coritiba, Ponte Preta, Penapolense, Bragantino, Aldax, Juventude, Defensa e Justiça, Colom, Tadjeris na Praia da Libertadores, Mirassol, enfim. O torcedor são paulino se acostumou a todo santo ano passar por um vexame. Fora que na temporada passada, eles conseguiram perder um campeonato brasileiro com 7 pontos de diferença para o segundo colocado. Simplesmente não acontece, eles não conseguem ganhar. Será que o título vai sair naturalmente uma hora, ou vamos ter que marcar um segundo tempo contra o Tigres, para o São Paulo conseguir levantar um troféu novamente? É isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aqui nos comentários sugestões para uma possível parte 2, porque eu deixei muitas maldições de fora. Eu quis abordar essa parte 1, maldições de um mesmo tipo, em que alguma das partes ficou muito irritada, e por isso a maldição. Enfim, não se esquece também de deixar o like, me seguir nas redes sociais e entrar no servidor do Discord aqui do canal. O link vai estar na descrição. É isso, valeu, tamo junto. O link vai estar na descrição.